Quero uma ótima opção para presentear, presentear o seu amor, é Romanel, gente. Agora com o lançamento essencial, dá só uma olhada nesta coleção que arraso. A mulherada com certeza vai adorar ganhar um presente desses. Então, homens, estão sabendo, né? A coleção essencial está mesmo muito bonita e aguardando por você aqui na Romanel. Ótimas formas de pagamento. A Romanel é uma empresa genuinamente brasileira, com 28 anos de mercado e ao longo do tempo conquistou espaço e respeito no mundo das semijóias folhadas. E seus fundadores, olha só, com boa experiência no setor, buscaram produzir a melhor joia folhada do mundo. Tudo isso só para você. Quer adquirir uma semijóia Romanel? Vem aqui na Romanel e confira tudo isso, aguardando por você de casa. Agora uma outra dica também importantíssima é para você que quer ter o seu próprio dinheirinho, quer ser um consultor ou uma consultora Romanel, dê uma passadinha na Romanel aqui na Avenida Brasil e confira as novidades. Seja independente com a Romanel você também. Agora a gente vai chamar atenção para esta peça aqui, olha só, acabamento em cristal lindíssima e você encontra aqui na Romanel aguardando por você. Presentear é com a Romanel. A Romanel fica na Avenida Brasil entre T3 e T4. O telefone é o 3422-1005. Mais dois endereços para você em Porto Velho, na Carlos Gomes e também no shopping. Romanel você é a joia e a Romanel é apenas o complemento.